Elza e Itabuna, as especializações que vão ocorrendo ao longo das rodovias e ao mesmo tempo quais são os desafios que são colocados para todos nós que trabalhamos com a administração pública para superar os problemas oriundos exatamente dessa cidade estendida. Uma cidade que vai para além do seu adensamento demográfico, que interpedeia uma parte urbana com uma parte rural, com uma parte que tem uma série de equipamentos como um hospital, um condomínio residencial que parece que está fora do lugar. Enfim, são essas questões que a gente está trazendo um pouco essa noite aqui para discutir. E por duas pessoas que têm, como o nasal se pudesse assaltar o computador dele, que ele tem dados e informações que são maravilhosas. Fora isso, ele foi apresentado como um memorialista, que a gente tem uma memória, e não só memória, mas como uma experiência de vida ligada a essa cidade. Eu acho que, para além dos dados, tem o ser, a emoção das pessoas que vivem e se comprometem com essa cidade. Então, o nasal está aqui, eu acho que não só com a razão, mas com a grande emoção. E, por outro lado, nós temos uma pessoa aqui que vai trabalhar com um desafio enorme, que é pensar o território, não mais pensar municípios, mas pensar no rol de municípios, e como que esses municípios vão ter que trabalhar juntos no sentido de incorporar a identidade das pessoas que vivem nessa região, que nós vamos ter que parar de pensar, somos ilhenses, somos de Itabuna, nós vamos... não, agora nós seremos da região metropolitana, ilhéus de Itabuna, ou seja, a nossa visão e nossa vivência espacial se ampliará. E o grande desafio é como que, politicamente, nós podemos superar as dificuldades que o território nos impõe, né? E aí tem aqui uma pessoa que tem essa vivência, que vai poder falar um pouco disso, já que trabalha com as questões realmente de uma ampliação do território, né? São os diversos prefeitos discutindo os seus diversos problemas. Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para o nasal, e depois, né, nós colocaremos aí a discussão sobre a questão dos municípios e depois a gente abre para a conversa, né, e o que eu puder colaborar, né, eu darei os meus pitacos. Muito obrigada e sejam bem-vindos que a gente possa aproveitar bem essa noite aqui. Vou imitar a minha filha nessa saudação. Eu perguntei com ela esses dias que ela esteve aqui em Salvador. Quando não tem todes. Todos e todas. Eu queria agradecer a professora, a gentis palavras. De fato, ela procura uma coisa muito forte que, para mim, é muito mais do que a razão, muito mais do que o conhecimento, o saber, a emoção, o querer bem, o amor, esse sentimento de pertença que tem que ultrapassar, não somente a nossa cidade, a terra que a gente, às vezes, não nasceu, mas se passa a ser a nossa cidade, a terra de todos. Eu agradeço aos todos nos auxiliados, ouvintes, de estar aqui, que têm me preparado para o melhor possível. E vou tentar ser conciso nas palavras, para concilitar na intérprete, àqueles que precisam da interpretação, que têm todo o meu respeito. Minha filha está, nesse momento, agora chegando no curso que está fazendo, em Licoaiana, em Libras, está fazendo a minha caçuda. A proposta é o desafio, os desafios que a gente vai ter para encontrar soluções para a questão da mobilidade e, tendo em vista a questão da criação dessa região tão sonhada, região metropolitana do sul da Bahia. A gente está inserido no contexto que a gente precisa entender, que é o contexto do litoral sul, nós estamos no território do litoral sul, que é composto por 26 municípios. A Bahia é dividida em 27 territórios de identidade e o nosso é o número 5, território do litoral sul, com 26 municípios. Então ficou difícil de ler. Mas aqui está a população e a gente faz um comparativo entre o ano de 2010, o ano do último censo oficial e o censo e a estimativa última informada, agora contada em 1º de julho, como todo ano o IBGE faz. Aqui tem também, ficou complicado, né? Mas aí a apresentação fica à disposição, de alguma forma, o Instituto. A gente mostra aqui a relação entre população e território de cada município, com o cálculo da... A densidade demográfica, que é a base oficial do IBGE. Não tem nada inventado aí. Aí é o número real dos quilômetros quadrados que cada município tem, conforme a legislação. No nosso caso é a lei 3638. Então a gente tem a área e a densidade demográfica. Pode passar. Vamos lá. Aqui a gente tem a taxa de urbanidade, de urbanização. Aí tem situações que são bastante complicadas. A Cidadona tem 97% de taxa de urbanização. Itabuna tem um território de 461 quilômetros quadrados. A cidade é uma metrópole, na medida da proporção, e com uma população rural muito pequena. 2,6% apenas de população rural. Itabuna é um posto de apenas um distrito. E tem a zona rural, como aglomeração urbana pequena Mutuns. Itamaracá, que já está ficando dentro da cidade. E os outros municípios todos. Mas não vamos nos alugar. É mais para situar. É mais para situar. Aqui, a Constituição Federal, ela nos diz, no seu artigo 25, parágrafo 3º, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização e planejamento e execução das funções públicas de interesse comum. Esse é o texto constitucional que permite aos Estados aquear a região metropolitana. Aí vem o primeiro desafio que precisamos ter como definição. E, infelizmente, não somos nós que estamos tendo a protagonismo de definir. Pelo menos até o momento que eu discuti com o Estado, quando estava aqui na Secretaria, no governo até 2012, depois, quando estava no SUCA, até meia do ano de 2016, que o Estado vinha com a discussão, trazendo exatamente o desafio de instalar, instituir a região metropolitana ou uma aglomeração urbana. E aí você vai para o conceito, repete-se o conceito da região metropolitana. E ali na frente, e a aglomeração urbana é um processo em que há uma expansão espacial de núcleos urbanos distintos, gerando fluxos e um avanço da malha urbana que acaba por extrapolar os limites políticas e iniciativas dos municípios. Então, há aqui uma intenção do Estado, inicialmente havia essa intenção, pelo menos quando o professor Graça Torrião estava na frente da CEDUR, dessa área, de transformar em uma aglomeração urbana. Considerando que não existe uma metrópole tão emendada, tão conurbada, como seria o ideal. Os critérios de identificação de uma RM ou de uma U, são indicadores demográficos, ocorrência ou tendência de conurbação, funções públicas de interesse comum, atividades econômicas regionais, grau de integração e fatores de polarização. A gente teve aqui, tem aqui a situação, mais de Léos e Tabuna, porque os outros municípios estão, de certa forma, numa periferia que não tem tanta ligação física. Está indo bem, meu tom? Inclusive, meu amigo, eu vou ter um tempo que eu não estou terminando o marco. A gente tem aqui situações, por exemplo, a gente tem uma demanda grande do IVI na questão da educação. É forte. A gente tem a UESP, que está no território de Léos, na centralidade de rentas de velocidade. A gente vai ter agora, breve, se Deus quiser, se o governo federal liberar os recursos que deveriam ter liberado, a finalização das obras da UFSB, que também vai ficar parte das aulas no município de Léos. E toda a região converge nesse sentido. A gente tem o problema da questão dos alunos que vão daqui para estudar hoje em Tabuna, na UFSA Federal do Sul da Bahia, que paga passagem intermunicipal, que é o estudo de Tabuna, que a gente dá em Léos para passagem intermunicipal. E essa é uma situação que seria resolvida se a região fosse definida como metropolitana, porque aí você poderia trabalhar com uma passagem urbana, não intermunicipal, mas como se fosse uma só situação. E alguns fatores, a questão da saúde, a educação, todos os estudos que é, depois, minuciosamente detalhado. A CEDU fez um trabalho em 2011, infelizmente não é tão muito, não é tão bem divulgado, mas é um trabalho minucioso, que foi o estudo da rede urbana da Bahia. Eles estudaram os fluxos das cidades e eles consideram que, no caso do território litoral sul, ela extrapola os 26 municípios que são legalmente constituídos do território. Ele aumenta para 32 municípios os fluxos que existem entre Léos e Tabuna, né? E aí, eles consideram essa área total, com quase 3% do território da Bahia, uma população de 855 mil habitantes, 671 área urbana, e quase 80% da urbanização. Então, esses 32 municípios que eles entendem, e a gente vê a mancha aqui, e se vocês forem olhar um mapa antigo, essa era a base do território de Léos, lá atrás. Eles têm três estudos que mostram nesse trabalho, que os fluxos mais fortes aqui, são os dos cursos, na área da educação. O movimento candular do IEV é muito maior na área de educação, dos cursos. Em segundo lugar, vem a questão dos negócios, das compras, e, por último, o lazer. E aí, nesse caso do lazer, Léos passa a ser o epicentro da... apesar de estar na ponta, a leste, mas passa a ser o epicentro desse curso. O último trabalho que eu vi, que trabalhei, o Luciano está mais atualizado que eu, foi quando estava graça na secretaria, na supertenência, lá no SEDU, e eles trabalharam com oito municípios que concorriam a região metropolitana. Seriam Ileos, Tabona, Barro Preto, Porarema, Poracim, Icaraí, Itajaí e Itajaí do Sul. E estudavam a crescer a esse grupo mais três municípios. Eu estou contando para vocês. Seria Almadina, Itacaré e Itapé. Então, esse seria o perímetro dos onze, no caso, e os três, Itacaré, Almadina e Itapé, que não estaria definitivamente incorporado a princípio, mas que poderia vir a ser incorporado. Se você for olhar a questão, aqui estão as manchinhas urbanas de cada localidade, e aqui a questão da mobilidade que a gente tem hoje do IVI direto de um para o outro. As vias em vermelho são as vias pavimentadas, as estradas federais e estaduais. As amarelas são as vias que têm ainda piso sem pavimentação, em barro. Poucas, mas tem. E a gente pensa... Aqui é um projeto, isso aqui é um projeto da dita duplicação, que para mim não é duplicação, é uma nova estrada que vai ser feita do lado de lá, com graves problemas anotados desde já. Eu tive o... Não sei se foi... Não foi desprazer, porque eu falei com tranquilidade, mas eu tive a coragem de dizer ao governador, eu e ao vice-governador juntos, mostrei os problemas que esse estado vai trazer. Por exemplo, quem estourou na UESC aqui? Mora aqui em Leócio. Então, se você for para a UESC, você pode pegar uma carona, né? E para você voltar, como é que você vai pegar a carona? A estrada é do outro lado, e para chegar na estrada, você tem que ir lá naquela intercosto da sadia lá, na fazenda Montinhão, lá que tem aquela passagem molhada, para poder voltar. Quem mora na UESC, para vir para a UESC, como é que pega a carona? Vai saltar do outro lado. E para voltar é fácil, porque o carro da UESC, que vai na UESC, vai ficar na mão. Esse é um pequeno problema, em função dos alunos, e que a UESC é uma instituição que vai ficar perigo, se Deus quiser, por 100 anos, ou mais. Então, não é um problema que é passageiro. Na melhor hora, quando eu digo assim, não, faz uma passarela. Mas, mesmo assim, não é complicado, e é distante de um lado para o outro. João Leão retou, zangou, disse que eu estava botando dificuldade, não estou botando gosto muito, estou mostrando um problema que, na verdade, não é nem fui eu que descobri o problema. Eu fui alertado por uma pessoa que tem expertise nesse assunto. Tem que ser sincero nas coisas, né? Eu fui apenas o porta-voz de levar o problema. E, dentre outros, a estrada tem as acessões todas no sentido da mão do que vai e do que vem. Então, se tiver uma necessidade de alguma razão, por alguma razão, de interromper uma estrada com o serviço, e você tem que usar as duas como uma e outra mão, como a gente usa aqui na avenida de 5 a 8 da manhã, que interrompe para poder as pessoas andarem, ou andar discreto, ou caminhar, ou fazer exercício. Como é que você vai fazer se as acessões são todas só no sentido, né? Então, ainda há tempo de se corrigir, foi o que eu disse, mas ficou para lá e não sei o que vão fazer. Aqui, a gente tem as distâncias médias de cada município, considerando Ilhéus e Itabuna, né? Ilhéus para cada um dos outros, 10, Itabuna para cada um dos outros, 10, e aí é fácil de fazer agora. Estou falando isso em função da gente começar a entender de se sentir como um território uno. E a gente percebe que a centralidade, no sentido de metrópole, está bem concretizada nos 10 municípios e fica, em exceção, Itacareca, tem a sua cidade lá no nordeste do território de município, né? Então, esse Ilhéus e Itabuna é meio que é meio que uma Itacareca está aqui, Itajipo está aqui, Parací, Bicarai, Itapé Barro Preto, Boranema, né? Então, aqui, aqui há uma possibilidade maior de você, daqui a 50 anos, 60 anos, 100 anos, transformar numa metrópole inteira, uma mancha inteira, né? Mas aqui em Itacareca vai demorar muito mais, né? Para você fechar um histórico dos modais que a gente tem. Vamos fazer uma leitura dos históricos dos modais. Em 1908, a gente teve um incremento no antigo porto. Não significa que o porto foi inaugurado em 1908, o porto é desde 1534, quando o pessoal chegou aqui, né? Mas era um porto precário. Agora, com o porto construído, com o porto pensado, com o porto otorgado a alguém para tomar conta, ele começou nessa data. Francisco Bode Barros tem um livro chamado Ilhão de Malcentro Cacaueiro do Brasil. Ele é um livro de 1927 e tem um fantástico, ele é português, português, inglês e francês. É português, inglês e francês, né? E ele tem a primeira parte, metade dele é a história e a segunda parte é comércio. Ele fez um livro vendendo espaço comercial e eu tenho esse livro que meu avô é um dos anunciantes, foi um dos anunciantes e eu gosto disso com muito carinho. É... Boa de Barros. Então, o antigo porto é em 1908, hein? Você vê a história João Agabeira, aquela questão toda que teve do amigo político que o Jornal Amado levou para a literatura, mas que no fundo tem sempre alguma alguma verdade, né? Em 1910, começou a discussão da Estade Ferro. E... 1909, Bento Berino, terminou ele ganhando, passou para os ingleses, mas que efetivamente começou em 1910, a Estade Ferro. E ela está aqui, o traçado, né? Ó, ela está aqui. Ela ia até até Pueri, né? Ela beirava aqui o Almada todo, fazia a beirada do Almada. Em... Em Rio do Braço, ela me furcava para... É... Banco do Pedro, Curosuca e Pueri, e para Itajuípe, e para Itabuna, que ia até onde hoje é a FTC. A estação era ali onde é a FTC. Ele estava por cima, assim. É, era a FTC, né? Então, a estrada, ela foi preçada para ser Ilhão de Conquista, mas nunca chegou além de Itabuna, nem Itajuripo, nem Pueri, que é o Acaroleal hoje, né? É... Em 1926, a primeira abertura das grandes estradas, não significa que não tinha estado pequeno, mas a estrada de Ilhão de Itabuna e a estrada de Ilhão de Macum, na época, dessa data, né? É... Eu faço ideia como foi feita a... a abertura, né? O desafio que era, que hoje você tem equipamento, tem máquina de garipostos, cavadeiras de hidráulio, de... Como aqui é a Canavieiras, na minha casa, trabalhou uma pessoa durante quase, mais de quatro décadas, Júlio Vicente de Nascimento, que ele chegou aqui, ele disse, eu vim trabalhar aqui no corte da Canavieiras, quando ele chegou, ele dizia assim, na picarete, que é picareta, na pá e na galeota. Então, hoje a gente tem máquina de todas as dimensões, não consegue fazer uma... uma estrutura urbana da cidade que possa dar conta. Daí, naquele tempo, se fazia na mão. Em 40, veio o aeroporto, com a guerra, os americanos fizeram uma série de... propuseram fazer alguns aeroportos na costa brasileira, já imaginando, com certeza, o possível ingresso na guerra e terminou a gente ter um aeroporto que foi uma área doada pelo município para esse fim e está lá numa cláusula que está registrada no cartório do primeiro ofício aqui, dizendo que se mudar de objetos, ele volta para o município. Eu quero ver essa briga como é que vai ser. Em 1955, você teve a pavimentação da estrada em Leandro Trabuna, foi das primeiras pavimentações do estado do interior da Bahia. Régio Pacheco era o... não era o meu parente, não. A mulher dele, que era a minha... prima de minha avó, tinha essa tia. Em 65, em 66, a ponte Centro Pontal, que na verdade começou em 62, mas foi uma grande obra de mobilidade urbana deu a chance de a gente ver o... você não alcançou, sua avô, a casa de sua avô, eu cansei de ir lá na Cateulino, a gente saltava na alvorada de lancha e ia andando pela grama, não era na praia, era na grama, né? Em 71, inaugurou o Porto Internacional do Malhado, a época era chamado, que foi um grande avanço para a nossa região e que, por não ter sido exigido à época, não existia marco regulatório, a gente tem hoje esse impacto. Onde nós estamos aqui agora, passava Tubarão, Tubarão não morava aqui, né? Eu fiquei careca tomando banho de mar, mas a gente passa esse cara ali agora aqui, ó. E, agora, a gente tem de 2006, 2008 pra cá, a proposta de novos modais, né? Que mudam completamente a face urbana de Ilhéus e, de certa forma, de alguns municípios lindeiros, principalmente Itaboni e Uruçuca. Uruçuca sofre mais com o Serra Grande do que a própria sede do município, né? Então, a gente teve o aeroporto, em 2006, decreto publicado no sítio do Atlântico, depois veio um decreto, desafetou esse e criou um aeroporto, uma proposta de aeroporto e no sítio UFB. Isso é plaque, né? A gente tem a estrada de ferro, a proposta da estrada de ferro, a fiol, que chega até aqui, em Campinhos, em Vila Olímpia. O porto, esse amarelinho aqui, né? A pera rodoviária interna, o ramo interno do porto, que vem até aqui, né? E o porto, propriamente dito, que é o aeroporto. Então, essas são as propostas que são sendo colocadas em jogo que começou em 2008 e que já vamos mais uma década que não aumenta uma manifestação a favor. 2008, não, 2008, efetivamente, 2007 foi a intenção. é. O patrocínio de de janeiro de 2008 foi o primeiro decrano que saiu que era no GT. Agora, a mobilidade urbana precisa de um planejamento urbano para que isso aconteça, né? A gente tem em Leos, um privilégio de ser uma cidade que nós temos na história nossa cinco planilhas, né? 1933, 1937, ele é revisado, achando, tem uma cópia. A única pessoa que eu sei que tem essa cópia é você. E até trazer o meu planilha antes que isso. Eu vi o Garçom Lavigne, que foi o prefeito, que pra mim é o maior prefeito da história de Leos, não vai ter outro durante mais cem anos porque ele pensou coisas que hoje nós estamos construindo. Ele criou a escola municipal IMEE, que é um grande equipamento que até hoje, né? Ele abriu a Canaveiras, abriu a Metabuna, abriu o Malhado, ele fez essas obras que em Salvador, Antônio Carlos Magalhães, que foi o gestor que fez esse trabalho, veio fazer 40 anos depois dos anos 70. Então ele, em 30, pensou a cidade que hoje está seguindo a gente. Veja todas as vias estruturantes do município que têm essa condição foram feitas lá atrás. Hoje são muito poucos. Porque o Pontal, a criação que houve não foi uma coisa planejada, foi uma cidade. É tudo forçado. Não. Não. Não.